Alto Boa Vista é uma cidade tranquila, porém está no entroncamento que dá acesso a várias outras cidades. Com isso, os criminosos aproveitam para fazer tráfico de drogas, roubo de gado e outros crimes. Mas a polícia está atenta a fazer o seu trabalho. Nos últimos dias tem feito várias abordagens e apreensões de arma de fogo. A cidade de Alto Boa Vista é uma cidade pequena, porém ela possui uma grande rota de acesso. Ela praticamente liga toda a cidade aqui do Baixo Araguaia. Então, isso acaba atraindo a atenção dos criminosos que utilizam dessas vias para o tráfico entorpecente, para o furto de gado, furto de defensivo, que é uma prática que vem crescendo muito aqui na região do Baixo Araguaia. E visando combater essa prática, o nosso comando regional 10, ele vem intensificando o policiamento na região. Inclusive, essa semana ele enviou uma equipe de força tática, que esteve somando aqui com a polícia militar de Alto Boa Vista durante dois dias. Onde essa equipe de força tática visitou algumas comunidades rurais, algumas fazendas, onde fizeram alguns levantamentos, alguns pontos críticos, alguns mapeamentos. Trazendo a população, a sociedade rural, para mais próximos da polícia militar. A polícia militar de Alto Boa Vista vem intensificando o policiamento, tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais. Onde foram feitas várias blitz, várias abordagens, várias barreiras. Onde a gente veio a lograr êxito, em menos de duas semanas, a gente conseguiu apreender quatro armas de fogo, retirar essas armas de fogo de circulação. Sendo um pistolão, um calibre 22, com várias munições. Uma carabina, calibre 22, com várias munições. E dois revólveres calibre 38, com várias munições. Inclusive, duas dessas armas foram apreendidas no dia 18 e outra no dia 19. Então, dois dias consecutivos. A polícia militar, ela está nas ruas. Então, a intenção nossa, a preocupação nossa é o quê? Trazer segurança para a população de bem, para a sociedade de bem. Então, a gente pede a colaboração de todos, de todos da comunidade que puder estar auxiliando a polícia militar. E, desde já, a gente deixa a polícia militar à inteira disposição da comunidade Alto Boa Vistense e das comunidades rurais. O nosso telefone é o 3539-1350. Também tem o telefone celular, que é o 984-53-3400. Esse celular, ele é do plantão. Ele vai ficar 24 horas na viatura. Precisou, pode ligar a qualquer hora que a gente está pronto para atender. E aí 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 E aí